Tem uma pessoa que falou muito, mas falou muito de você hoje, viu? Não assusta não que não foi coisa ruim não, foi coisa boa. Olha, essa pessoa não consegue parar de pensar em você. Não consegue parar de falar o teu nome. Tá usando um linguajar popular? Tá gamada. Eita mulher, essa pessoa não tinha... Ela falou hoje da tua beleza. Ele falou hoje do teu estilo de ser. Disse que você é uma mulher íntegra. Escuta, escuta, porque foi hoje, 7 de março de 2024. Falou que você é diferente. Falou que você é especial. Falou que você é uma pessoa completamente diferente das outras. Falou que você é completamente mulher pra casar. Eu vejo ele falando com os amigos, com os conhecidos. E todo mundo, é, tá apaixonado, hein? Escuta isso, porque se ele não te procurou pra abrir o coração, ele vai te falar. Ele vai te procurar. E vai ser uma surpresa amorosa, hein?